Lagoa TV é na cobertura das eleições 2018, um oferecimento de Radar Contabilidade, serviços contábeis que sua empresa confia. Real Máquinas é Steel. Steel é Real Máquinas, em Tapes e Barra do Ribeiro, especializada em ferramentas do campo. Brandão em Rocha Advocacia, Rua Borges de Medeiros, número 460. A força dos servidores municipais está na União, sem Tapes, representando o funcionalismo tapense. Supermercado Dietrich, ofertas especiais, pão quentinho todo dia e carne de qualidade. Agricultor, óleo diesel de qualidade e na sua lavoura é com a Lubrimac. Talésio, refeições, de segunda a sexta, ótimos almoços. Nos finais de semana, refeições completas para a sua família. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer, só um minutinho. Queria agradecer, em primeiro lugar, a minha família, que me acompanha há tanto tempo, minha esposa, Nistela. Queria agradecer os partidos da nossa coligação, PCdoB e próximo. Gostaria de dizer a vocês que eu me sinto extremamente honrado pelos votos que recebi hoje, que garante o Partido dos Trabalhadores no segundo turno. Quero dizer, quero dizer a vocês que me sinto também desafiado pelos resultados, que são bastante expressivos no sentido de nos fazer atentar para os riscos que a democracia no Brasil corre. A oportunidade de um segundo turno é uma oportunidade, particularmente em 2018, inestimável que o povo nos deu e que nós precisamos saber aproveitar com sobriedade, verdade, mas com também muito senso de responsabilidade. Nós queremos unir os democratas do Brasil, nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque de forma incansável justiça social. Além disso, nós colocamos a soberania nacional e a soberania popular, que são dois conceitos irmãos, indissociáveis. Conceito de soberania nacional e soberania popular, acima de qualquer outro interesse. E vamos fazer um governo, se formos vitoriosos no segundo turno, e iniciaremos amanhã a campanha para sermos vitoriosos no segundo turno. Nós queremos unir o país em torno desse conceito. Nós achamos que há muita coisa em jogo no Brasil de 2018. É uma eleição incomum. É diferente do que aconteceu, eu diria, de 89 para cá. É uma eleição muito diferente de todas que nós já participamos. Nós já estivemos sempre em segundo lugar, sempre no segundo turno, quando houve segundo turno, ou em segundo lugar, quando não houve segundo turno. Nós participamos de todas as eleições desde 1989. E nós asseveramos. Essa de 2018 coloca muita coisa em jogo, muita coisa em risco. Eu diria que o próprio pacto da constituinte de 88 está hoje em jogo em função das ameaças que sofre quase que diariamente. Nós vamos enfrentar esse debate, nós queremos enfrentar esse debate muito respeitosamente, muito respeitosamente. Nós vamos para o campo democrático com uma única arma, o argumento. Nós não portamos armas, nós... Nós vamos com a força do argumento para defender o Brasil e o seu povo, sobretudo o povo mais sofrido desse país, que espera a responsabilidade social de todos nós. Eu termino celebrando a democracia, celebrando a liberdade. São valores que eu cultivo desde sempre, sempre estive do lado da liberdade, do lado da democracia. Não vou abrir mão dos meus valores, dos meus valores familiares, inclusive, que infelizmente foram atacados nos últimos dez dias de maneira muito sorrateira, mas o segundo turno nos abre uma oportunidade de ouro para discutir frente a frente, olho no olho, sem medo de ser feliz, sem medo do melhor argumento, vencer essas eleições. Viva o Brasil, viva a democracia, viva o povo brasileiro!